O que é a oportunidade de colocar questões aos oradores deste painel? Aqui eu volto a agradecer a colaboração e a autodisciplina, de uma vez que, mesmo com mudanças de apresentações, só demorámos mais 5 minutos do que aquilo que nos tinha pedido, que era 10 minutos a cada um, nem um minuto perdemos por orador em mudanças. Fazem favor. Eu só queria, não vou fazer nenhuma questão em particular, gostava só de fazer uma opinião à própria entidade que organiza. Nós vimos que, embora estejam aqui pessoas da Alemanha e de outros países, nós teremos também de pensar, adequar o mais possível as soluções construtivas sustentavelmente, ou seja, com os materiais que nós produzimos em Portugal. E não importar, como é hábito em Portugal, sempre os sistemas construtivos do norte da Europa, que, muitas vezes, e a história tem-nos dito isso, não são os mais adequados aos nossos climas. Era só essa a recomendação que eu queria fazer. Sem sete corações, há alguma pergunta? Isto tudo, em dois, três, acabou-se o prazo, não é? Isto tudo, não temos muito tempo. Eu não sei se há algum comentário à declaração que foi feita, mas eu vi aqui apresentar soluções com produtos nacionais. Embora, obviamente, como estes conceitos estão mais desenvolvidos lá fora, é natural que a liderança tecnológica não esteja aqui, que aqui haja alguma imitação dos sistemas. Mas, em todo caso, os produtos que aqui havia apresentados, muitos deles são nacionais. E algumas são, eventualmente, soluções relativamente inovadoras. Em relação aos materiais, eu falei, a SAP é uma multinacional, mas, de qualquer maneira, gostaria de esclarecer, e até, para deixar isso claro, acho que nós temos mesmo essa preocupação para melhorar a nossa economia e utilizar produtos portugueses. A extrusão é portuguesa. Uma boa parte dos componentes são feitos por empresas nacionais, ao nível dos estudantes. E, portanto, eu diria que a incorporação nas multinacionais, às vezes, é mais o nome, e o know-how, e muito do desenvolvimento, é local também. Neste caso, se falávamos de produtos lá por fora, mas, de qualquer forma, a produção, a incorporação dos materiais, eu diria que andará na ordem dos 90% a 95% de produtos portugueses ou ibéricos, pelo menos. Hoje, nós temos alguma dificuldade também, mas eu diria que andará nessa ordem de grandeza. Portanto, não nos equivoquemos quando pensamos que as multinacionais, muitas vezes, são maneiras de trazer produtos para Portugal. Acho que a maior parte delas faz isso também. Temos muito boa qualidade nos produtos portugueses, da resta é reconhecida, seja ao nível, no caso dos produtos, nós falamos das lacagens, das anodizações, claramente são reconhecidas como tendo qualidade internacional. Exportamos também bastante, uma boa parte da nossa produção é exportada. Portanto, de alguma forma, protegemos e vendemos aquilo que é nosso, que é português. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Esta achiga é importante, e não é só no setor dos alumínios, que, aliás, é conhecido, que muitas das multinacionais vieram para Portugal, exatamente, aproveitando a capacidade que nós temos neste setor, mas também outros. Não temos que nos envolver, aliás, em produtos de construção, nós devemos estar no topo mundial, em termos de qualidade. Mas, obviamente, as questões da investigação e das soluções em determinados domínios, podemos admitir que, em alguns casos, temos andado, durante mais algum tempo, distraídos do que outros, que também tinham necessidades maiores, em termos de eficiência energética, e outros, do que nós tínhamos. Esta questão, em todo caso, da adequação dos regulamentos, ou da situação nacional aos regulamentos europeus, são vários problemas que, várias vezes, são debatidos, como é que nós importamos, às vezes, os regulamentos que não seriam tão aplicados. Mas, o bom senso, o conhecimento, também, de todos aqueles que estão nesta área, quer projetistas, quer indústria, quer os técnicos, em geral, têm permitido encontrar, julgo, soluções adequadas, e não nos devemos deixar, de alguma maneira, levar, também só por essa questão de que, julgamos que estamos só a cumprir regulamentos externos e que não se nos aplicam. Acho que o exemplo destas conferências, o exemplo da passiva... O que é isso?